Música Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta eu Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tem Tudo é teu Quero te adorar Ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Fiel, Senhor